Então hoje a gente tá aqui ó, na Rodovia Washington Luiz, que pega a Pindamonhangaba passando por Roseira, cidade, e vai até a Parecida do Norte. Dá um jóia mano! Bom dia! Aí sim, hein? Então pessoal, aqui é a área industrial de Roseira, é uma fábrica grande aqui, conhecida como Alume, faz inseticidas, veneno, essas coisas, várias coisas, e lá o fundo é a Gerdau, emprega mais de 3 mil pais de família aí, muito grande essa fábrica, enorme essa fábrica aí. Também, aqui tem uma fábrica grande aqui, que é a Arevale, né? É bloco de cimento. Muito grande aqui também. Beleza pessoal? Então a gente vai tá indo pra Pindamonhangaba, mostrar as partes bonitas de Pindamonhangaba, uma cidade muito grande, e mostrar que é uma cidade realmente bonita, que compensa, quem quer conhecer assim, compensa muito. Então eu vou tá seguindo por lá agora, segue aí pessoal, beleza? Aí pessoal, aqui ó, o serviço aqui tá bruto hoje, ó. Só dando massa asfáltica aqui em Pindam aqui, ó. O serviço aqui não falta. O trânsito tá... Agora tá meio leve agora, mas... De manhãzinha, na hora de pico, fica carregado o trânsito aqui. Muito show. Tá mostrando mais pra vocês a obra aqui. Trocando a massa asfáltica aqui, ó. Ficou bonito o serviço dos caras. Muito bonito. Aqui também é a FATEC, ó. Faculdade de Pindamonhangaba. É grande o campus aqui. Do lado da estrada aqui. Simbora. Almane aí. Almane aí. Simbora. Tchau. 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 Chegamos aqui em Pinda agora, aqui ó, a praca aqui ó, que é a avenida que vai pra Campos do Jordão, São Paulo aqui ó, hospital e o centro, pra vocês verem. Uma avenida bem movimentada, a gente vai mais a frente, daqui a pouco a gente chega no centro lá. Tchau. Tchau. Então a gente tá aqui no parque hoje aqui, Bosque da Princesa, já entramos dentro dele. O mar do rio aqui ó, o rio muito bonito. Uma correnteza forte, vou descer mais pra baixo pra vocês verem aqui. Uma correnteza forte aqui, ali é a base do quartel, do exército, ali é onde eles pegam ali ó, não sei se é marina que fala, eles é uma marzena ali dos barcos né. E aí, sai aqui, a remarque no rio aqui. Muito bonita a imagem. De escolarada. Tem uns brinquedos aqui para as crianças. Aqui só é proibido a entrada de bicicleta aqui. A entrada também aqui é gratuita. Um lugar muito bom pra trazer as crianças aí, pra se divertir aqui ó. No centro da tela lá, tem um coreto lá. Tá caminhando aqui. Tá caminhando aqui. Um lugar que legal pra trazer a família. Ó, você que tem uma namorada aí ó. Esse parque aqui ó, o Bosque da Princesa. Um lugar que não tem muita coisa, opção de coisa, mas... Mas é bem arborizado. Compensa. Para os casal aí que quer frequentar aqui ó. Pina Moengaba. Um lugar que fica no Vale do Paraíba aqui. Cidade de São Paulo. Uma cidade que cresce muito. Tem muito emprego aqui. Um dia que você quiser visitar aqui ó. Ah, lembrando também, o final de semana é fechado aqui. Mas qualquer dia que você vir aqui, você pode vir aqui que tá funcionando. Muito bom. Cidade excelente. Compensa. Esse parque também ele fica próximo ao centro. Aí você leva a mulher ali ó. Quer levar a mulher no centro pra fazer uma comprinha. Aí quer descer aqui ó. O centro aqui vai dar em média mais ou menos de 300 a 400 metros. Então não tá longe. Aí show. Vai mano, corre aí esse parque aí. Vem parque só pra ficar andando à toa. Pessoal, vem ver com as nossas magrelas aí. Nossas bicicletas ali ó. É pertinho de Roseira. Aqui Pina Moengaba vem de Magrelinha. É só na maciota. Eu gosto de brincar né. É devagarzinho, sem correria, não é longe. Aqui é a praça que tá em reforma do batalhão Borba Gato. É dois do quartel que tem aqui em Pina. Tem muito serviço aqui ainda. Tá bom lá ó. Tá tampado um pouco o letrinho lá, mas praça Borba Gato. Finais de semana lota muito de jovem aqui. E aí, vamos lá. Finais de semana. Finais de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vendi de tudo aqui, tem açougue também, muito bonito. Foi reformado há pouco tempo, surpreendido aqui, quem quer passear aqui no centro de Pindra. Aqui no final de semana, lota muita gente aqui, família. O sol senta nas mesinhas. Vem almoçar aqui, vem fazer um lanche. O lugar é muito bom. Aí tem pescado também. Vocês que querem vir aqui com a família de vocês, é um lugar muito bom. Vem de roupa também. Sempre que eu posso, eu tô aqui em Pindra, eu venho passear aqui. É um lugar muito bom aqui. Aqui já tem sementes também, a venda amêndoa aqui, castanha. Esse mercadão aqui, ele é bem maior que o outro que eu mostrei pra vocês. Local bem agradável pra família. Olha pessoal, parando aqui ó, que é a frente do mercadão. Ali a entrada dele, bem rusco, bem antigão. Aqui a região central mesmo. E aí E aí E aí Aqui é conhecido como a Praça da Cascata, muito bonita essa praça aqui pessoal, vou mostrar para vocês Agora o pessoal está na hora de almoço, está descansando um pouco Além de estar passando aqueles carros ali, a Avenida é bom sucesso Vai para Taubaté Muitas lojas aqui Lá na frente é um viaduto Vai para Taubaté Música 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 Ali ó, tem um banco ali mercantil Pessoal, se vocês gostaram, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal Aqui ó, uma churrascaria bonita Bem chique essa churrascaria, muito bonita Música Aqui também tem a clínica veterinária Você quer tratar seu pet aqui ó Aí o banco Bradesco Aqui Pinda está bem servido nessa área de banco Muito bom Muito bom Tem essa loja aqui também ó, lojas Mel Ela é forte lá pro lado de Guarulhos Aí chegou pouco tempo pra cá, compensa A loja é tipo 1,99 Uma loja muito grande Ela tem entrada aqui e sai do outro lado Tipo 1L essa loja Olha lá, Magazine Luiza Zamperini Beleza pessoal, está encerrando por aqui então Até o próximo vídeo Se vocês gostaram, curta Se inscreve no nosso canal Que a gente tem sempre mais vídeo aqui pra vocês Aqui ó Ali também um outro calçadão ali ó Aqui um outro calçadão Aqui a outra saída da loja Smel Beleza pessoal Tchau, tchau Fica com Deus E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.